Por volta das oito horas e vinte minutos desta manhã, no bairro Amador e em Pato Branco, entre as ruas Chavantes e Clarice Serqueira, um acidente envolvendo o carro e moto deixou uma pessoa ferida. A colisão foi entre este escorte, que teria ficado sem freios, batendo contra esta motocicleta. Na queda, o motociclista sofreu alguns ferimentos. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.